Música Vou aqui olhar a minha roça Aqui choveu muito, a água invadiu tudo por dentro da garagem Pense, muita chuva hoje aqui, viu? E aí minha rocinha, eita! Olha, graças a Deus não bagunçou não Tá, tá normal Mas muita chuva Eita, ali sim Aqui foi porque eu já arranquei o coentro Arranquei o coentro Mas se não, aqui tinha esbagaçado tudo ali, ó Tá vendo? Ali Lá embaixo Eu vou ver o tanque se encheu Vou ver o tanque Vou ver o tanque que encheu lá Eita! Rapaz! Aqui, ó Ali Um tanque velho que não Então, aterrano O que é o que? Encheu Encheu Eita! Pense Vou lá agora Olha Eu joguei lixo aí Tô tocando fogo aqui Colchão velho e as coisas Tô tocando fogo aí pra aterrar esse tanque, menino Eita! Aqui tô jogando lixo pra aterrar, hein? Olha como tá cheio Olha o outro de lá Um cheio, viu? Olha Pode ir lá do outro lado como tá Eita! A água passou daqui pra lá E meus pés de machixe Ainda bem que a água não bagunçou Meus pés de machixe Graças a Deus Olha meus pés de machixe Como tá bonito Ele já tá começando a produzir Botando frô Aqui, ó Já as frôzinhas Machixinho Já colocando Vou ver o tanque lá embaixo Caixa de banana Vou lá ver o tanque Como é que tá lá embaixo Vamos lá, galera Eita! Muita água aqui, viu? Muita água hoje, viu? Tá chovendo, viu? Aí, ó Muita água Graças a Deus Seja feita a vontade de nosso Deus Vamos ver o tanque aqui Menino pegou água, viu? Olha Tava quase seco Caraca, meu Ó Eita! Encheu, encheu, enchendo, viu? Ó pra aí Tava seco Graças a Deus Muita chuva É Sertão sergipano Muita água Muita chuva Ah, meu pé de gualhaba Como tá bonito Menino Choveu muito, viu? Graças a Deus Ó Ó Ó Esse pé de guiabo aqui, galera Tá bonito, né? Com essa chuva aí Ele endode Aí cresce Aí vai crescer, viu? Aí crescer Que não vai ser Brincadeira, não Muita chuva Graças a Deus Ó Ó Um O Então, agradecer a Deus Valeu, meu Deus Muito obrigado Chovendo muito aqui Graças a Deus Valeu, galera Fica com Deus, cada um de vocês Deixa o comentário aí Se no interior de vocês choveu muito Porque aqui caiu água Muita água, graças a Deus Valeu, valeu Fica com Deus Galera, eu vou mostrar um negócio aqui Que manhã cria Mãe, a cria, ela não deixa ninguém topar Não é, mãe? Você não cria o negócio ali? Cria assim Deixa eu virar a cama pra Ju Ju, é pra cá Ju tá bonita, né Ju? Gente, Ju tá solteira Ju, peraí, calma, meu pai Deixa mais pouquinho aqui Pra ver o senhor de pé Aqui, 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 aqui Porque de longe você fica bonita E de perto você só vê que você também é bonita Gente, Ju tá solteirona, viu? Viu o vô, nem quer casar Mas eu vim dizer, me contaram que veio um cara aqui toda noite pra sua casa R$10,00? Eu tenho uma linda Aí ele vou desatronar Eu tenho uma filha Aí eu quero fazer Cão, mentira Mas eu me tiro Não é mentira, seu rubu Me fale, meu processo Eu tô tomando dinheiro Atrás de dinheiro? É O dinheiro não tá nem atrás da gente Vem amanhã Eu tô tomando eu Agora quando eu fico dinheiro Fale quem fosse a coisa ruim A filha credo em cruz porque essa mulher ela conversa até a mãe sabia é ignorando a si mesmo é é por isso que vai morrer já vai já tá viúva aí morrer solteira então eu soube que vinha mãe um cara tem um cara que se ele ver esse vídeo vai saber quem é não eu tava sentada aí eles ei é tem uma menina lá na sua rua e e eu vou investir naquela menina foi mas juro por deus eu vi o mestre já tem seu macho deixa agora a menina já tem a carreira tem quantos anos minha vida que você não beijou na língua diga aí é sério é sério é sério não vai pegar solteira solteira não é sério é mesmo sentiu um beijo assim muito jogador pediu Então... Então... Ai, ai, que... E não se aposentei. E aí, rapaz, ela tá toda de preta ainda, ela ainda tá, ela ainda tá de preta, porque ela é viúva, gente, é sério, é sério, sem brincadeira, ela é viúva. Aí, ela tá toda de preta, ó, tá vendo aí? Cabelo preto, pele preta, brusa preta, caçola preta, não é não? É o do índio. Então, gente, é isso aí, aí. Deixa o comentário de vocês, rapaz aí, aí. Não, não quero, não, nem teste, eu não vou ver. Diga aí, não, vai. Ô, Ju, deixa aí seu Instagram aí pra galera ali seguir lá. Eu vou deixar, tá bom, verminha. É, muita pior, mas, mano. Sim, sim. Cadê o que mãe, cadê o que mãe tava criando ali? Ali, gente, eu vou mostrar o que mãe tava criando, mas, Ju, aqui, ó, aqui, ó, aqui, ó, aqui é criatório de mãe, ó, aqui, tá vendo, gente, tá vendo? Aí, tá vendo o criatório de mãe, aí, aí. Aí, é. É o criatório de mãe, aqui, ó. Tá vendo? Gente, sem brincadeira. Tem gente, mãe de família, que, que mata esse bichinho, olha. Vou usar um negócio pra vocês. O sapo, você deixa, se você ver, o sapo não mata, porque o sapo come aranha, come escorpião. E ele vai levar o seu filho até você mesmo de uma picada de escorpião ou até mesmo de uma aranha. Sabia disso, mãe? Vá, vá, vá. Deixa eu conversar aqui com a menina que quer o namorado. Quer uma carona pra ler na lama? Mas quem? Ô, mas se quiser levar as duas pra ler na lama. Gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui. E aí, deixa aí, Ju. Ju, deixa um recadinho aí pros caras que querem namorar com você. Você tá livre, na pista, solteirona. Não, eu não quero vocês. Não, vocês, e é mais de uma? Posso, posso, eu não quero nenhum. E você fica solteiro mais da vida, vem ver. Quantos anos você tem? Eu tenho 20. Eita, peste de verra. 20. Tá errado. Tchau, tchau. 20 e quantos, você tem? 20 e quantos anos? É sério? Eu tenho 20. Fechado? Não, não sei mais. Não, é verão a minha idade. Não, tem, 20 que tem, é Cleiton, Ju. Sai daí. Eu deixo minha vida. Não, mas é sério, você tem quantos anos, sério? Pra que você quer saber? Ih, besteira, fale. 20. 20 e quanto? E 8 em cada pistela. Não, sério? 28. 28 anos já? É. Meu Deus. Oxi. Meu filho, eu tô nova, você consegue... Eu? Eu tenho 28. É sério. Eu tenho 28. Eu tenho 20 com 20 com mais. Eu tenho 48 anos. Eu tenho 28. Como? Mas o pessoal tá dizendo que só tem 10? Em cada pistela. Dê tchau. Manda tchau. É pra onde? Eu sou seu amiguinho naquele colégio lá. Tô ligado. Com a pessoa lá. Tô ligado, seu cotinhoinho pra você ir lá pro colégio. Tô ligado, tô ligado. Tô ligado. Coutinho pro seu ir pro colégio. Tô ligado. Eu vou pegar meu filho. Então, minha filha. Sua coisinha. Cadê a minha tiringa? Manhã? Manhã, vem aqui que eu vou encerrar o vídeo. Valeu, valeu. Tchau, tchau. Dê tchau. Tchau, com Deus. Valeu, valeu, valeu.